Você provavelmente já ouviu falar que a gestão de tráfego pago é a solução mágica para todos os seus problemas financeiros, certos? Bom, não é bem assim. Embora ela seja uma profissão lucrativa, não é sobre ficar milionário da noite para o dia. Nesse vídeo vamos mostrar como dar os primeiros passos realistas nesse mundo, sem promessas vazias. Curioso? Então continue assistindo e se você valoriza conteúdo genuíno e prático, dê um like e se inscreva no canal. Vamos juntos desmistificar o digital. Você sabe qual é uma das habilidades mais bombadas e lucrativas no mundo digital atual? Adivinha só? Gestão de tráfego. Pode parecer um palavrão técnico, mas vou quebrar isso para você. Gestão de tráfego pago é basicamente garantir que os anúncios online certos sejam vistos pelas pessoas certas. É quando feito corretamente? Ouvi isso? É o som do lucro entrando. A melhor parte? Você não precisa ser o gênio da lâmpada ou ter um diploma em foguetes espaciais para começar. Sei que pode estar pensando, mas eu sou apenas uma pessoa comum. E é aí que você se engana. As pessoas comum estão largando seus empregos em fadonhos todos os dias para mergulhar nesse mar digital. Vamos ser realistas por um segundo. Não estou aqui para te vender ideia de que você vai se tornar um milionário da noite para o dia, tá? Vamos colocar os pés no chão e talvez tirar aquela meia com furo no dedão. Estou falando de você conquistar uma renda que te dê tranquilidade. Imagina ganhar dois, três mil por mês trabalhando no conforto do seu pijama favorito. E isso é só o começo. E a cereja do bolo não precisa vender seu rim para começar. Claro, eventualmente investir em aprendizado é crucial, mas a beleza é que você pode iniciar sua jornada no tráfego pago sem gastar um tostão ao concurso. Apenas com dedicação e, claro, uma boa dose de curiosidade. E um segredinho entre nós, você não precisa saber tudo para começar. Sabe acreditado? Quem é bom em tudo não é bom em nada? Pois é, foque, aprenda e domine. E se rolar uma dúvida aqui e ali, tem sempre um vídeo, um tutorial ou quem sabe, um amigo virtual disposto a te ajudar. E já que estamos nesse papo descontraído, se você está curtindo até agora, já deixa aquele like maroto aí embaixo e se inscreve no canal. Por quê? Porque eu trago só a conta do top para te ajudar. O meu objetivo é realmente ajudar você. Conhece aqueles gurus que prometem que você vai comprar uma ilha particular no Caribe em um mês? Então, a realidade não é bem essa. Na verdade, o começo é mais como um cofrinho. Vamos começar enchendo o cofrinho primeiro, antes de comprar a ilha, beleza? O segredo tem que focar nos ganhos iniciais, mais modestos. Não é porque seu vizinho diz que faz um milhão em uma semana que você precisa fazer o mesmo. Aliás, entre nós, ele provavelmente está gerando um tiquinho ou um ticão. No início, eu te aconselho a começar cobrando ali entre R$500 e R$600 por contrato. Afinal, você está no início. Ainda não tem um nome no mercado e logo no mercado conta muito, muito mesmo. Mais do que você imagina. Quando eu falo R$500 e R$600, eu falo valores mensais. Aí muitos vão me perguntar agora. Mas, Fábio Roger, vale a pena começar cobrando o primeiro mês gratuito? E a minha resposta é... Suspense? Não, não vale a pena, de forma nenhuma. Aquilo que é gratuito, 90% do mercado não valoriza, além de passar uma insegurança grande para o cliente. Pensa comigo. Será que a maior agência de marketing digital do Brasil cobraria R$0 para fazer a gestão de tráfego para alguém? Fica a reflexão. Quando você não cobra pelo seu serviço, mesmo sendo iniciante, você está desvalorizando o seu próprio trabalho. E ainda coloca medo na cabeça do empresário. O cara não está cobrando nada. Só pode ser o iniciante dos ruins ainda. E acredite, com o tempo, esses números modestos podem virar uma bola de neve gigante. Aí, meu caro. Você vai ver que não precisa de promessas mirabolantes. Basta trabalho duro, foco e, claro, aquele sorrisinho no canto da boca quando a grana cair na conta. Falando nisso, se você está curtindo essas dicas pelo chão, dê aqui o like que eu estou te pedindo. Isso ajuda muito o canal. E também bora se inscrever aqui no canal. Aqui a gente fala a real. Sem enrolação. É o marketing digital além do óleo. Tá, tá, tá. Entendi. Agora você deve estar pensando. Beleza. Mas eu preciso investir uma grana em custos caros para começar, né? Nada disso, como eu já te falei. Na real, você pode começar do zero, zerinho mesmo. Sem gastar um centavo. Acredite em mim. Eu comecei assim e não me arrependo. Mas não me entenda mal. Não estou dizendo que é fácil. É preciso esforço e um dos grandes. Mas o bom é que a recompensa é igualmente grande. E o melhor, tudo no autofinanciamento. Isso mesmo. Você investe na medida que cresce. Sem dívidas no cartão de crédito. E sem SPC batendo na sua porta. E aí você me pergunta. Tá, mas e o conhecimento? Como eu consigo? E aí que entra o aprendizado autônomo. Você sabia que existem ferramentas incríveis e gratuitas para você aprender direto da fonte? O Google Skill Shop é uma delas. Lá você aprende tudo sobre a Google Ads na faixa. E se você é mais nas redes sociais. O Meta Blueprint é seu lugar. Tudo sobre Meta Ads direto do tio Zuki. E olha, os certificados desses cursos dão um up muito bom para o seu currículo. Fica ligado. Então antes de sair por aí comprando cursos caros, dê uma olhada nesses recursos. E aqui no canal ainda tem muito vídeo gratuito para ensinar Facebook Ads e Google Ads. Mas caso você queira aprender ainda mais rápido e mais aprofundado, te aconselho a conhecer o meu treinamento Tráfego Pago Além do Óbvio. Link está na descrição. Chegamos à essência de qualquer negócio de tráfego pago. A prospecção de clientes. E não é sobre simplesmente pegar o telefone e ligar. É sobre técnica, estratégia e acima de tudo, empatia. Primeiramente, segmente o seu público. Nem todo negócio precisa ou quer tráfego pago. Então busque empresas que já têm uma presença digital. Uma empresa que investe em um site, por exemplo, já demonstra interesse em crescer online. Recomendo ferramentas de pesquisa como LinkedIn ou Router.io. Eles te permitem filtrar empresas que estão em crescimento, startup ou negócios que já investem em marketing. Mas que talvez não esteja otimizando os seus anúncios. Agora, sobre o contato inicial, seja por ligação ou WhatsApp. O truque é ser humano. Não seja aquele vendedor insistente. Seja consultivo. Imagine seu lugar do empresário. Ele recebe dezenas de ofertas por dia. O que fará a sua se destacar? Diga quente. Escute mais do que fale. Comece perguntando sobre os desafios da empresa em relação à marketing digital. E em seguida ofereça uma solução customizada. Não um pacote genérico. O WhatsApp é uma ferramenta incrível. Mas cuidado. Ninguém gosta de spam. Ninguém mesmo. Envie mensagens personalizadas. Um bom exemplo. Oi fulano. Vê que sua empresa tem um grande potencial online. Os anúncios poderiam trazer um retorno ainda melhor. Já pensou nisso? Agora, se você quiser automatizar esse processo, existem plataformas de automação de WhatsApp com chatbot e multi-atendimento integrado. Elas te ajudam a enviar mensagens personalizadas mantendo aquele toque humano que eu mencionei. Mas economizando seu tempo. Se precisar de uma ferramenta assim, entre em contato com minha equipe. Que nós fazemos a instalação para você por um ótimo preço. Rastreamento é a chave. Não adianta até mandar mensagens e não fazer o follow-up. Um CRM é essencial. Você pode começar com opções gratuitas. Como o HubSpot ou o Trello. Para organizar seus contatos. E saber em que ponto da negociação cada um está. E o Trello é muito bom para isso. Lembre-se. A prospecção é uma arte. E como qualquer arte requer prática e ajustes. Com as ferramentas e técnicas certas, você se tornará um mestre nisso. E claro. Não se esqueça de sempre aprender e se atualizar. E por fim, ria das não as que receber. Eles fazem parte do processo. E te preparam para os sims que virão. E vão ser muitos. Acredite. Agora eu vou te mostrar a importância de saber escolher entre o Google Ads ou o Meta Ads. Já esteve naquela situação de escolher entre chocolate e baunilha na sorveteria. E ficou indeciso? A escolha da plataforma de gestão de tráfego é parecida. Mas com um toque mais estratégico e menos calorias. Bom. Temos várias estrelas no universo do tráfego pago. Como o Google Ads ou o Meta Ads. Praticamente chamado de Facebook Ads. Vamos lá. Google Ads é a plataforma da necessidade. Alguém precisa de um serviço? Digita na barra de pesquisa e vai lá? Você aparece com uma solução. Já o Meta é sobre criar desejo. Você mostra ao público algo que eles nem sabiam o que queriam. E de repente eles estão no seu site. Desejando aquilo intensamente. Pense em canador local. As pessoas geralmente vão ao Google quando tem um vazamento. Correto? Então o Google Ads seria o ideal para ele. Já uma marca de roupas estilosas e descoladas. Essa provavelmente brilharia no Meta. Onde os jovens estão rolando fit e se deparando com tendências. E uma clínica de dentista. Google Ads, sem dúvida. Porque quando você tem uma dor de dente. Você pesquisa uma solução agora e imediatamente. Uma empresa que vende kits de jardinagem para iniciantes. Meta. Porque talvez o João nunca tenha pensado em jardinagem. Até vê uma louça irresistível enquanto comentava a foto do gato da tia. Entender a diferença entre necessidade e desejo é o game changer aqui. E a regra de ouro conheça seu público. Se você sabe onde ele está e o que ele quer ou poderia querer. Sua decisão se torna muito mais clara. Mas o ideal mesmo é você falar para o seu cliente estar nos dois. Pois ambos vendem muito, 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 muito e muito mesmo. Olha, e agora vai uma das partes mais simples. Mas talvez a mais importante desse vídeo. Aproveite e deixe o like se não tiver dado ainda. Aquela sensação de começar algo novo. E se sentir como um pente fora d'água. Isso é totalmente normal quando começamos a gestão de tráfego pago. É como aprender a andar de bicicleta pela primeira vez. E aqui que entra a mentalidade iniciante. Lembra daquela tia que começou a usar um smartphone. E ficou fascinada porque descobriu o WhatsApp? Pois é, precisamos dessa curiosidade. Do desejo de descobrir coisas novas todos os dias. Mas o caminho, ah, ele tem suas pedras. E onde muita gente pensa em desistir. É quando o tal do não que mencionamos antes dói um pouco ainda. Nesse momento, eu lembro de um ditado engraçado. Cair é inevitável. Levantar-se é opcional. E é verdade. A insistência e a persistência são as suas melhores amigas nessa jornada. Vamos ser honestos. Nem todos os dias serão um dia de sol. Você vai ter chuvas. Talvez algumas tempestades. E é justamente nesses momentos que você descobre a sua resistência. Seja aquele guarda-chuva teimoso que insiste não fechar no vento. A dica de ouro aqui é não desistir depois do primeiro não. Ou do segundo ou do décimo. Cada não é uma aula. Analise, aprenda, faça ajuste e siga em frente sempre. Olha, eu tenho total certeza. Que se você inscrever este canal e seguir as dicas que eu te passei nesse vídeo. Em seis meses você vai estar ganhando uns dois mil com gestão de tráfego. E depois de um ano, vai estar ganhando mais de cinco mil. E por aí vai. O mais importante é você praticar. Não viva de teoria. A teoria normalmente é muito diferente da prática. Ambos são importantes. Mas a prática te ajuda a ganhar experiência. E isso não tem preço. Quer ser o gestor de tráfego que realmente faz as empresas venderem? Conheça o meu treinamento Tráfego Pago Além do Óbvio. Link está aqui na descrição. E querendo aprender como usar a psicologia para vender mais? Assista ao vídeo que está aparecendo do meu lado agora. E te aguardo no próximo vídeo. Se Deus assim o permitir. Até mais.